Vocês têm certeza que vocês querem montar kit hoje? Esse puta calor Larga a mão de bancada Vamos montar a piscina, pessoal A bancada está 31 graus Estamos vivendo numa estufa de aerografia Esse é o que vocês querem, então Bora começar, então, mais um vídeo do blog do Chiquito Aula 11 Caralho, canta a aula Estamos enrolando pra cacete nesse... Boa tarde, Mota Estamos enrolando pra cacete nesse 69, mas tá bom, faz parte Pra quem tá ao vivo, hoje são 16... Agora são 16 horas e 16 minutos Do dia 12 De setembro de 2020, tá? Tava me entendendo com as minhas máquinas aqui Perdão do atraso, quem tava me esperando Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo gravado isso aqui, né? Sejam bem-vindos todos, vocês Pra você que tem coisa melhor pra fazer No seu sábado à tarde Mas depois vem conferir o gravado Seja bem-vindo Você também Vamos ver quem já tava aqui hoje Já esperando a aula Vamos ver O César Ministro O Marcel Queda O Igor Agra O Adriano O Alexandre Martins Boa tarde, pessoal Igor Freitas Luiz Farias Luciano Martins Rogério Almeida Marcos Anoni João Ferreira O Beto Grubb O Marcos Amorim Mário Silva O Riso O Rafael Sanzo O Pablo Metsi Cristiano Cuda Quem mais? O Leonardo Schwarz O Sandro Marque O Cristiano Abade O Leandro Alves O Celso Cavellucci Falei todos? Não Tem o Emerson De Zotti Aqui Pulou um monte Peraí, volta O Rubens Costa O Gilberto Saída O Cássio Pavã O Emerson De Zotti O Gustavo Sereta Flores Turminha de sempre Ligada Na nossa live aqui Sejam todos bem-vindos Pra quem não me conhece Eu sou o Bruno Chiquito Eu sou o cara do Blog do Chiquito Começando com o de sempre Tô aqui com o meu Cafézinho passado Meu cachimbinho Que não para de apagar Não se fazem mais crack Como antigamente E vamos lá Adiantar a parte do nosso SempNop Tá? Vamos começar Com o de sempre Tá passando aí Na tarde O WhatsApp O endereço do blog E tudo mais Tá? Tá na tela O WhatsApp de Chiquito Dúvidas, críticas, sugestões Quer participar Do grupo Falar de kit Falar de montagem Falar de tinta Falar exclusivamente De modelismos E ações relacionadas É só pedir pra participar Manda nome Sobrenome Um apelido Só se identificar Que eu preciso salvar Todo mundo na agenda E entra e sai A hora que quiser Tá bom? O curso De plástico e modelismo Também pra quem Precisa de mais informações Pode procurar a gente aí Pelo telefone Tá? Pelo WhatsApp O curso continua Exclusivamente online Já que a pandemia Não passa de jeito nenhum As vacinas Ainda estão dando errado Então a gente vai continuando No online mesmo E A gente tá lá Pelo Google Meet Tá lá Só hoje Já dei Duas aulas e meia Quase E Tamo lá Com o curso É basicamente O que vocês estão tendo aqui Só que aí a gente Vai resolvendo Os seus problemas Como o pessoal chama Aí A terapia Do Chiquito Pra você Melhorar As suas montagens Tá bom? Então Quem quiser mais informação Do curso Quer fazer particular Bonitinho Tamo abrindo Tem mais um horário agora No No Disponível No final da tarde Então Tem horário disponível Quase todos os dias Pra você que tá aí Na quarentena Trancado Dentro de casa Né? Quarentena Brincada assim Ah cara Quarentena de 14 dias Não era 40 dias Nós tamo há mais de 100 A chupa Gente abusada Esse vídeo É um oferecimento Do pessoal Que está lá No Apoia-se do Chiquito O pessoal Que entra lá Na boa vontade E Participa Das campanhas De apoio Din Din O blog do Chiquito Mantendo o projeto vivo Mantendo as contas Do professor Em dia Paga internet Né? Se você não sabe Quem Paga a internet De casa Quem paga o 4G Do telefone É o apoia-se do Chiquito Então Se você Gosta Das aulas Se sente bem E quer ajudar Você contribui Pra manutenção Da Infraestrutura Do bunker O bunker Ele Ele é subterrâneo Ele tem Sistemas de filtragem De ar E tratamento De água Né? Muitas camadas De cimento Pra aguentar Os bombardeiros Então Isso aí tudo Custa Uma grana Né? Você Entra lá No blog No apoia-se do blog E você Faz a sua Contribuição Mensal Quem é padrinho Do blog Ganha um carinho A mais Né? Amanhã Teremos Exclusivo Para padrinhos E apoiadores O nosso Segundo Encontro Virtual E o nosso Primeiro Workshop Falando Sobre um tema Escolhido Pelos padrinhos Os padrinhos Votaram Os padrinhos Têm um grupo Exclusivo De WhatsApp Pra falar Comigo Lá a gente Desenvolve Os temas Dos Encontros Desenvolvemos Os temas Também Do podcast O padrinho Tem Voz Pra definir As pautas Dos Próximos Acontecimentos Do blog Então quem Tá lá Com a Contativa Tem acesso Ao link Do WhatsApp Participa Do grupo E palpita Na pauta E a pauta Escolhida Do Webinar Que nós vamos Ter amanhã É sobre Contenção E correção De danos Aqueles problemas Clássicos Que todo Modelista Tem Todo modelista Sofre E a gente Vai aprender Como lidar Como remediar E como Consertar Problemas Do tipo Pintura Descascando Problemas Do tipo Marcas De cola Problemas Do tipo Transparências Que embaçam Coisas clássicas O pessoal Os padrinhos Tem essa dificuldade Aí Eles votaram E amanhã A gente vai estar Falando sobre Esses temas Os famosos Perrengues Que todos os modelistas Passam Eu passo Também Todo mundo Passa E a gente vai ensinar A evitar Certos problemas E quando eles Aparecerem Como a gente Conserta Esses problemas Tá bom? Então todo mundo Que está lá Com conta ativa Com apoio ativo No blog Deve receber Entre hoje E amanhã De manhã O link Para participar Da reunião Que começa amanhã A partir Das 16 horas Então quem vai participar Não vai assistir O jogo Do campeonato brasileiro Amanhã Vai aprender A montar kit Tem que melhor Brasileiro Futebol Ninguém liga Para o futebol Futebol é Depois que tiraram A portuguesa Não vale mais nada Tá bom? Então quem tiver Com a conta ativa Vai receber o link Vai participar Tá? Amanhã Como é um workshop Eu sugiro Que quem Quem está apto E quem quiser participar Tente chegar cedo Eu já devo abrir A sala Um pouquinho antes Umas três e meia O pessoal Se acomodando Tá? O workshop Vai ser Interativo Então quem quiser participar Toma banho Penteia o cabelo Tá? Escovar o dente Não precisa Porque eu não vou sentir Seu bafo Mas verifica Se não tem nada Preso no dente Né? Porque se quiser Participar com o vídeo Mostrar alguma coisa Mostrar a bancada Fazer pergunta Com o vídeo aberto Com o áudio aberto A reunião estará livre Para a interação De todos Que estiverem lá Presentes Tá bom? E como vai ser Pelo Google Meet Tá? Tem uma limitação De pessoas Tá? Mas até o momento Consigo comportar Todo mundo Que está lá no Apoia-se Então amanhã Às 16 horas A gente começa A falar De como contornar Cagado em kit Que sempre acontece Com todo mundo Acontece Tá bom? Então você quer Eu acho que ainda Não dá tempo Para novos participantes Estarem ativos Até amanhã Tá? Porque o Apoia-se demora Um tempinho Para ativar A conta de vocês Mas se você se interessou Quer participar dos próximos Quer receber os podcasts Com antecedência E tudo mais É só ir pelo Apoia.se Barra Blog do Chiquito Temos campanhas A partir De cinco reais Mais barato Que um pão de queijo Na cafeteria Do Chiquito Que está também De mudança De endereço Né? Mas isso Não cabe a nós Discutir Neste momento Tenham mais uma novidade Para todos Né? Os podcasts Estão rolando E Agora eles estão Disponíveis No Spotify Então você quer Ouvir O Chiquito Não basta assistir Eles Tem que ouvir Os Os Nossos podcasts Estão lá disponíveis Para todos Já Os três primeiros Capítulos Estão disponíveis Para todos Lá No Spotify Tá? Ainda falta Falta importar Os três Os três pilotos Que eu deixei aqui No YouTube Para lá Mas os três Que já foram gravados Direto nas plataformas Novas Já estão lá No formato novo Tá? E ainda deve entrar Mais um logo em breve Que é o que eu gravei Essa semana Com o professor Bosco Do canal Lúdico No canal do professor Lúdico Para uma entrevista Muito bacana Tá lá também Quem quiser Participar Tá bom? Chegou mais gente aí? Vamos ver quem chegou O pessoal tá rindo aqui Que é Sou bozo Que vem na minha cara Reinaldo Carvalho Chegou Giovanni Batiagalupo Azuri Drins Tá sempre aí com a gente Boa tarde pessoal Francisco Bonfim Também sempre com a gente Boa tarde O Agnaldo Pedreschi Filho Alexandre Encontre Chegando aí também O Carlos Braga O Eduardo Esteban Reis Saludo desde New Jersey Seja bem-vindo Meu amigo Se acomode Ricardo Henry E o Azuri Drins Comentando ali Tá? Posta aqui no YouTube Também Tá? Tô Tô importando os áudios Aqui Vou também postando No YouTube Aos poucos Tem um pessoal Que curte O podcast Pelo YouTube E o YouTube é ruim Porque você Vai ouvir Por exemplo Pelo celular E você tem que estar Com a janela aberta Enquanto você vai ouvir Pelo Spotify Você Você Deixa ligado No fone E vai curtir Sua vida Que essa é a graça Do podcast O podcast É a inserção Do chiquito Em suas vidas Sem Sem atrapalhar A rotina de ninguém Vocês podem estar lá Dirigindo Podem estar lá Trabalhando Podem estar lá Enrolando o chefe De alguma forma Vocês estão lá Com o fone Ouvindo o podcast Tá? Deixa a pergunta aí Adriano Adriano Tem uma dúvida Não sei se é a hora Das perguntas Deixa aí Eu respondo No decorrer da aula Tá? Não temos Nenhum assunto relevante Para dizer hoje Tá? Ainda não recebo Os aeróbicos O correio está em greve Tem um monte de coisa Para receber aí Não veio nada Tá? A única coisa Que eu gostaria de dizer É que Ontem Final do dia Assim Começando a noite O Tom Do canal do Tom Entrou em contato Comigo Tá? Porque Ele quer enviar Aqui Para o canal Umas amostras Para a gente Testar E ver os poliéster Novos dele Então muito provavelmente Eu pedi para ele Cores de blindados Alemães E muito provavelmente O kit que a gente vai fazer Na nossa terceira temporada Quando a gente vai fazer O Panzer IV Eu vou fazer com as cintas dele Tá? O poliéster Não é muito a minha preferência Mas é importante também Mostrar um pouco O poliéster Porque tem ele Tem outros fabricantes Fazendo poliéster E a gente Vai ensinar Um pouquinho De Como fazer Trabalho com as cintas do Tom Ele falou Que tá com uma fórmula nova Que é que eu experimente Eu vou lá experimentar Aí eu aproveitei a deixa Para questioná-lo Sobre um assunto Que anda meio pertinente Aí nas rodas Inclusive Com Com alunos meus Que é a questão Aí de um primer dele Um lote dele De De Primer Que Não tava dando certo Tava com algum problema Tá? Eu pedi pra ele fazer uma nota Que eu leria aqui depois Mas acho que Esqueceu Ou tá ocupado Ele não fez Mas ele me falou lá Que Que Quem tiver tendo problema Com o primer O primer descamando Eu tive alguns alunos Com esse problema Teve algum pessoal Aqui na Nas lives também Reclamando De problema com isso Com o primer Ele falou pra entrar em contato Com ele Que E ele vai viabilizar A troca E aparentemente Houve uma falha Ali na Na produção Dos primers E ele tá Promovendo a troca Então Quem tiver tendo Esse problema aí Entre em contato Lá com o Tom Pelos canais dele Pelo site Da cintas dele lá Que ele está Efetuando a troca Falhas acontecem Todo mundo erra E o mais importante É que ele Eles identificaram A falha lá E agora Eles estão corrigindo Então aproveitem Aproveitem que A gente tem alguém Próximo a nós E com boa vontade De resolver Porque se você tiver Um problema Com o primer Da Tami Não vão te trocar Muito Tá O Marcos Atualizando a gente Vai atualizando A gente aí O cara consegue Assistir aula De plástico Madelismo E futebol Ao mesmo tempo Qual a pergunta Da Adriano Vamos ver Estou fazendo camuflagem Estou tirando a coroa Do aerófio Deixando a ponta Da agulha Para melhorar o traço Mas sempre fica Grudando tinta Na ponta Uso Poliéster do Tom Estou dizendo Contínuo Nova Mas mesmo assim Fica a ponta Na agulha É normal? É normal Um dos motivos Do aerófio Ter uma coroa Removível É justamente Para quando você Estiver fazendo Este tipo De trabalho Você ter acesso A ponta dele E conseguir limpar É normal Ainda mais Neste Neste Calor Infernal Que vivemos É normal Sim Vai secando Na ponta É duas traçadinhas Para e Tira a remelinha De tinta Que para na agulha É isso mesmo É isso mesmo Que acontece Se você usar Retardador Um Laca Flow Ou algo do gênero Você tem uma melhora Nesse aspecto Mas não é uma melhora Absoluta Não vai resolver O problema De forma De forma Completa Você vai ganhar Em vez de fazer Dois traços Você vai fazer Três ou quatro Antes de ter que limpar A ponta do aerófio É normal Isso A gente está vivendo Aí Praticamente Vivemos Numa estufa De aerografia Gigante Nesses dias Está calor Aqui Vamos ver Quanto está Minha bancada Agora 32 graus Há 34% Tipo o Infinity Da Rádio Steinbeck Esses aerófios Que são feitos Para traços Eles sempre Vêm com uma coroa Mega aberta Aquela coroa De soltar Que não é coroa Nenhuma É só um acabamento Em volta do dia Tá Isso serve Isso serve Tanto para a redução Ali Da turbulência Na ponta do aerófio Quanto para você ter Acesso Ao ponta do aerófio Em par Ou com a própria unha Com um estiletezinho Com um pontonetezinho Tem tintas que Enroscam um pouco mais Tem tintas que enroscam Um pouco menos Tá Mas é normal Continua aí Paciência Que é isso mesmo Deixa eu ver Quem mais Falam tanto Da Acrilex Queria ver o seguinte Montar um avião Todo pintado Em Acrilex Por que vocês querem Meio mal Desse jeito Eu já fiz kit Todo em Valerro Algumas vezes Algumas vezes Eu já fiz Foi um sofrimento danado Tá Agora fazer Fazer com Acrilex Tá Eu não sei se vai rolar Tá Porque Como eu posso explicar Não é nem A gente Tá acostumado Com tinta automotiva Né É As pessoas falam A tinta A tinta Acrilex Não é tinta Para modelismo Mas tudo bem Eu pinto com Tinta de funileiro Então Não é Esse não é O problema Tá O problema É a Funulação E Como a gente Trabalha Com a tinta Da Acrilex Tá E não só Acrilex Eu coloco Acrilex No meio No mesmo balaio De De Valerro De Acá De Talere Acrílico De Gunze A base D'água São tintas Assim Que Que são Exclusivamente A base D'água Tintas A base D'água Não funcionam Bem no aerógrafo Por natureza Por uma questão Da Engenharia Da coisa O aerógrafo Foi feito Para trabalhar Com tintas De 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 alta Diluição De tintas Com Diluente Com alto Poder de cavitação E a água Não é Esse diluente A água Não é Esse diluente A gente consegue Resolver Usando outras Coisas E tem o pessoal Conseguindo fazer Eu sempre falo Que quando você Usa uma tinta Que não é A base De tíner Ou a base De água A raça Precisa de uma tinta Base de água No aerógrafo E você está Executando Um improviso Você está improvisando Improvisos Podem funcionar Ok Ok De você fazer E você conseguir De você ter sucesso De você obter Determinado Resultado Ok Pode acontecer Mas você Você está Criando aí Uma adaptação Um caminho diferente O aerógrafo Ele foi feito Para cavitar Coisas Voláteis Tá Porque Ainda mais Esses aerógrafos Modernos Que a gente usa Se você pegar Um Pache VL Por exemplo Se você jogar Petróleo Dentro dele Ele gosta Ele não está Nem aí Você vai meter Um puta compressor Você vai meter Uma pressão enorme Ele empurra Porque ele aguenta Qualquer coisa Agora a gente usa Esses aerógrafos A grande maioria De vocês A grande lista Tem 44 Cara Assistindo Dos 44 Pelo menos Uns 35 Usam Esses aerógrafos Chineses Um Estela Um Intel Que são Aerógrafos Que Eles têm Um fluxo Mais delicado Eles Vêm aí De uma arquitetura Japonesa Que faz Por natureza Aerógrafos Mais delicados E esses aerógrafos Não se prestam A esse tipo De serviço Tá Quando se prestam É porque Alguém Conseguiu Executar Uma boa Forma Uma boa Maneira De improvisar Esse serviço Mas É contraproducente Tá Quem se dá bem Com esse tipo De tinta É a gente Que já tem Muita experiência Com esse tipo De tinta E com aerografia Gente que Trabalha com aerografia Já há bastante tempo Gente que trabalha Com tinta de base D'água Há bastante tempo A pessoa tem Bastante bagagem E consegue Acertar A diluição E o trato Da tinta ali Pra fazer isso funcionar O meu canal Aqui é muito voltado Pra quem nunca fez nada Pra quem tá pegando Aerógrafos pela primeira vez Pra quem tá fazendo O primeiro Segundo kit Tá Fica difícil Ensinar um negócio Que demanda É Um tempo Um jogo de cintura Que a pessoa não tem ainda Ela pode chegar Nesse nível Ela pode E me um dia Fala Não Agora Eu sou Sou craque Em aerografia Agora Eu que vou fazer Um canal de aerografia A pessoa pode chegar Nesse nível Não tem problema Tá Mas aqui Quem tá acompanhando Geralmente As pessoas estão No primeiro passo O principal motivo O principal motivo De eu ensinar Sempre A usar tinta automotiva Principalmente Duco Em primeiro lugar Depois acrílico Em terceiro poliéster Mais ou menos Nessa ordem É porque Além de serem as tintas De maior acesso Que a gente tem Hoje em dia São as tintas Que melhor funcionam Na aerografia Principalmente Na fase Inicial De aprendizado Na mão de pessoas Que estão usando a aerógrafia Pela primeira vez E buscam um resultado Legalzinho Buscam fazer Alguma coisa De De diferente Então Eu não sei Se Se Vai rolar Tão cedo Eu fazer um kit Com acrilex Não sei Tá Não sei Não tô dizendo nunca Tô dizendo que talvez Não rola tão cedo Eu tenho usado Bastante acrilex Tá Mas pra pincel Pra efeito Pra fazer dry brush Pra fazer Glaze Pra fazer Essas coisas mais pincel Não aeróbica Não tenho usado Na aeróbica E por que que eu estou usando Estou usando o acrilex Porque a gente tá num momento Muito difícil Pandemia Dólar Dólar tá custando Quase um saco de arroz Entendeu Então Tá muito difícil De eu repor Minhas valerros Por exemplo Tá É muito difícil De achar As tintas importadas Tá A gente acha muito A cá Por aí Mas eu não gostei Da cá Entre a cá E a acrilex A acrilex Tá muito melhor Que a cá Tá E a acrilex É uma coisa que tem Tem menos vizinho Aqui A gente acha Né Então assim Não tá tendo evento Pra eu repor Algumas cores Você compra um tubinho De valerro E ele te acompanha Por anos Por décadas Né Mas tem aquelas cores Lá que vão acabando O preto O branco Algumas Algumas Cionalidades metálicas Essas aí A gente gasta mais rápido A gente tem que ir repondo E eu não tô tendo possibilidade De repor Essas cores Então Eu tô migrando Pro que a gente tem Na mão aqui Inspirado ali Pela entrevista Que o Marcelo Guerra Deu O professor Bôscolo Né Se o cara Se o cara Tá Tá usando Né A gente A gente Precisa Ser um pouco Mais de boa vontade Né Mas quem sabe Vamos ver Quem sabe Será que o Alex Mandar uma tonelada De tinta Pra mim Pra eu usar E sortear Entre a galera Do blog Eu faço Essa concessão E Use ela No aeróbico Tive uns probleminhas Com o primer preto Da Adrico No penúltimo kit Nesse último kit Usei o primer cinza Do Tom E foi tranquilo É O primer do Tom Parece que foi um lote Aí que deu problema Tá O Manuel chegando aí O Manuel de Portugal Ele está montando Ele está montando um Dornier 17 Da Matchbox Boa sorte A temperatura No Rio de Janeiro Hoje Nesse momento Segundo o nosso Colega Papatango É de 78 Graus Na sombra Tá É bom Pra aerografia 78 Graus Na sombra Tá Quem mais Aqui Grico lançou uma linha De tinta Base d'água Segundo ele Pode ser usada Na aeróbico Qual a diferença Da dele Para as outras Eu não sei Porque eu não usei Fecal no míssil Eu acho que o Alexandre Quis escrever Decal no míssil Fecal no míssil Não pegou muito bem Mas tá bom A gente entendeu Boa sorte com as suas Decais Alexandre Eu não testei As cintas E eu não gosto De falar Sobre coisas Que eu não testei Eu já usei Bastante coisa Do Grico Conheço o Grico Sei como ele é Um cara Criterioso Algumas pessoas Usaram e gostaram Algumas pessoas Usaram e tiveram Problema Ele deu um feedback Legal Mas essas cintas Novas dele Eu não usei Um dia Que eu tiver acesso Para comprar O Grico também É um cara Que eu sempre Compo coisas dele Nos eventos Não tá tendo evento Então eu não tô Repondo Nada dele Por enquanto Mas um dia A gente põe a mão Nisso daí E E Vê Qual é que é Disso aí tudo Salve, salve Arão modelista Na área Admiro o plástico Modelizado Boa Admiremos Somos todos Modelistas Seja bem-vindo Pergunta do Rafael Mozzetto Chiquito Você lava seus kits? Eu lavo meus kits Mas como eu já expliquei Para vocês Como eu já ensinei Eu lavo meus kits Depois da funilaria Não tem problema nenhum Pegar a árvore dos kits E lavar Com sabãozinho Uma escove Não tem Não tem Não é errado Tá Mas Existem outras coisas Que entram Como sujeira No kit Que podem danificar A pintura Então Então eu acho Eu acho mais importante A gente lavar Os kits Antes da pintura Então eu vou terminar A funilaria do kit A hora que eu for dar primer Nele Eu vou pegar Aqui no dia Eu vou lavar Embaixo da torneira Com sabão Por quê? Porque O desmoldante Do molde Do que o pessoal Atribui A descamamento De tinta Não sei o que Ele existe? Ele existe Tá ok Alguns kits Vêm até bem Engordurados De fato Isso aí é fato Isso aí não tem O que discutir É do processo De fabricação Do kit Um pop-up Aqui no meu celular Estava me incomodando Porém Algumas coisas Eu já expliquei isso Mas eu vou explicar De novo Existem algumas coisas Que são tão prejudiciais Ou até mais Prejudiciais Que o desmoldante Que entram no kit E é a gente Que faz eles entrar E o desmoldante Ele já é feito De uma gordura Um óleo Meio que neutro Então assim Ele é só uma coisa Que diminui A aderência de tinta Porém Quando a gente faz Fumilaria em kit A gente acrescenta Ao plástico Duas coisas Primeiro O pozinho Da fumilaria Aquela poeirinha Que a gente vai passando Aquilo vai se acumulando No kit E aquilo sai Na base do atrito De lixa E aquela Aquela poeirinha Ela sai rica Em energia estática Ainda por cima Então Ela afeta Ela afeta A aderência Da tinta A tinta Vai Vai se sentir Atraída Pelaquela poeirinha Vai grudar Na poeirinha E não vai grudar No kit Então Toda aquela sujeira Aquela meleca Que sai do kit Na fuminaria Amassa Precisa ser removida Precisa ser Precisa ser anulada E tem um outro negócio Que a gente precisa Ficar atento Que é muito mais perigoso Que o pozinho Do plástico E o desmoldante Que é O ácido úrico Que a gente Deixa no kit Tá Pessoas que soam Que tem uma sudorese Muito acentuada Na mão Pessoas que tem Problema de ácido úrico De gota De reumatismo De não sei o que Um monte de problemas De saúde Que passa Pela transpiração O ácido úrico Ele é muito Nocivo A pintura Ele é muito nocivo A pintura Mil vezes mais Que o desmoldante Tá Por quê? Porque ele vai fazer Uma reação química Ele vai Afetar A tinta A tinta Chega a mudar De cor A tinta Perde Perde características físicas Porque ele é um ácido Ele é um ácido Ativo Ele tem Ele tem o pH dele Muito alterado E as tintas Não gostam As tintas Gostam de Superfícies De pH Neutro Ou no máximo Com alguma Alcalinicidade O negócio ácido Ali É muito Nocivo Então eu sei que Geralmente o modelista É sempre aquele cara Gordinho Aquele cara Aquele cara Sedentário Aquele cara Que não caminha Dá uma volta No quarteirão de casa Fica ofegante É comum essa pessoa Ser o modelista E é justamente Essa pessoa Que geralmente Tem problema De ácido úrico Então esse ácido úrico Que passa Pro kit Ele precisa Ser removido Não sei que você seja Um cara Que use 100% Do tempo Luvas Para lidar Com o seu kit E se você É um cara Que tem Um problema De ácido úrico Muito elevado Você pode até Pensar nessa possibilidade Tá Mas esse ácido úrico Precisa ser removido Do kit Muito mais Do que o desmoldante Então assim Depois que você Manuseia o kit Você vai começar A pintura Aí é uma hora Boa para você Lavar o kit Meio montadinho Assim Você lava Tá Pode entrar água Ali dentro Não tem problema Não tem Eu não mergulho o kit Não Põe o kit Embaixo da torneira Esfregue o sabão Com a mão nele Assim Nos cantinhos E deixa a água Correndo nele Com cuidado Assim É igual Dá banho em criança Pra não entrar Sabão no olho Você pode ter esse cuidado Pra não entrar Muita água No interior Tá Mas água Não tem problema Água não derrete Água não tira Tinta Se já está seca Água Só lava Tá Então A gente A gente precisa Lavar Os kits Antes da pintura Se você tem Esse hábito De lavar O kit Na árvore Ótimo Não tem problema Mas saiba Que você vai ter Que lavar ele De novo Quando ele estiver Num estágio Antes de entrar A pintura Principalmente Se você é o gordinho Sedentário Que soa Muito pela mão Essa é a figura Do modelista médio 98% dos modelistas É o gordinho Sedentário Que soa pela mão Não se sente excluído Você não está Sofrendo preconceito Você está Entre iguais A você Eu sou o gordinho Sedentário Também Mas ainda bem Eu não tenho Esse problema De sodorese Na mão Faz uma pizza Corre pela Pesta Mas pela mão Ainda bem Eu não tenho Esse problema Bora começar Pessoal Quem tiver Mais dúvida Pode mandar Se alguém quiser Se alguém quiser Hoje ninguém Mandou foto Para postar Na live Se alguém quiser Mandar foto Manda lá Pelo whatsapp Que eu abro Aqui depois Manda Manda no particular Não 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 manda em grupo Não Porque Dá para A gente perde As fotos Tá Mas se alguém quiser Ver o kit Aparecendo Na live É só É só mandar Tá Que agora A gente vai Voltar Aqui Para Para a nossa Funilaria Aí Desse jeito Como eu estou Como já é De tradição Eu não tenho Feito nada Dos modelos Fora da live Para ninguém Se sentir Aí Obliterado De alguma Informação Então assim Funilaria Está exatamente Do jeito Que a gente parou Na última aula Então Essa aula A gente vai Ficar mais Duas horas Olhando O kit Sendo lixado Vocês gostaram Desse formato A gente mantém Nesse formato Aí pelo menos Vocês sentem Que a dificuldade De vocês É a dificuldade De todos Funcionou Desse jeito A gente vai Manter Desse jeito Então hoje Eu vou Continuar Aqui Richando Meu aviãozinho Tá Os canais Estão abertos Para interação Vocês podem Mandar suas Perguntas Vocês podem Fazer seus comentários O canal Está aberto Aí Enquanto isso A gente vai Dando continuidade A lixa Está vendo Vocês conseguem Ver As poeirinhas De restos De plástico De massa No kit Tá Isso aqui Não pode ter Na hora da pintura Isso aqui Ela Ela Para ela ter Uma carga positiva A tinta Quando sai Do aerógrafo Ela também Tem uma carga positiva A cavitação Gera Gera Muita carga Estática Também Então é uma Carga positiva Que encontra Outra carga positiva Então essa Poeirinha aí Forma um choque Elétrico Então assim A tinta não adere Porque aquilo lá Atrapalhou ela Eletronicamente Falando Tá Então A gente tem que lavar O kit Assim montadinho Tá Aqui o fechamento Tá quase bom É um bom momento Para a gente ver Para a gente dar Uma visitada Na bancada De todo mundo Quem estiver montando Pode Pode falar O que está fazendo Compartilhar com a galera Podem mandar Suas dúvidas Também Abaixar Uns Scribers Aqui Antes que eu Perca eles Não Tchau 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 Vamos ver, aqui, pergunta do Riso, cadê? Eu protegi os apoios desse suporte diretório com algumas camadas de fita crepe. Com o modelo pintado em cima, depois de algum dia sofrendo algum atrito, rolou algum descamamento na pintura. Cara, eu usei, pelo menos um savit me mandou aqui, uma camadinha de camurça, uma fitinha de camurça almofadada aqui. Eu usei isso daqui, né, pra essa espuminha branca aqui, né? Acho que ele já previa esse problema aí, tá? Mas eu já forrei suporte, não está querendo atirar esse problema, tem que ver o que que, o que que está acontecendo. Eu vi inícios, em breve teremos novidades. Maurício Grande Maison, fazendo o G2 dele. Meu colega aí, gravamos um podcast muito bom essa semana, a Embretta está no ar. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Eu acho que é EVA, pessoal. É o EVA com uma camadinha autoadesiva. Veio no suporte. Parece EVA, espuma com certeza é EVA, mas ela tem um revestimentozinho, assim, uma camurça no topo. Eu não sei o que que o, eu não sei o que que o Savit usou ali, mas é legal, é um revestimento legal. Estou usando, está indo bem. Puta que pariu. O cara ficou com um P51, chulezenta ainda. Olha, Rafael, a pergunta do Rafael é interessante. Eu sei que existe técnica de esticar sprue para fazer cabo de antena no avião. Mas e o pessoal citarem EasyLine para produzir também esses cabos. É um material fácil de encontrar? Ah, no Brasil, não. Lá fora, acha com uma certa facilidade. Aqui no Brasil, você não acha. Está difícil achar até pacote de arroz em supermercado. Ainda mais cabo de EasyLine, cheio de nylon. Mas lá fora, acha, a ideia acha, de vez em quando alguém importe isso daqui e põe para vender em grupos, em Facebook, essas coisas. Eu, nos meus modelos, eu uso o EasyLine. Muito mais resistente. O negócio não estoura toda hora. Você consegue até puxar o avião pela antena. Ela aguenta bem. É elástico, dá para esticar. Eu aderi ao EasyLine. Muito provavelmente, neste avião, eu vou fazer com sprue. Justamente por o EasyLine ser uma coisa mais restrita. Então, eu vou ensinar um negócio mais geral. Mas os meus kits, os meus kits que estão lá na vitrine, kits que eu fazia para competição, eu já fazia com o EasyLine. Então, se você tiver acesso a um sinal, a gente faz um sprue mesmo, que funciona. O maior problema do sprue, na minha opinião, é que ele é frágil. A gente fica perdendo ele toda hora. Cada vez que você vai em um evento, se você chega em casa, você precisa refazer todas as antenas. José Roberto chegando aí. Boa tarde. O Riso falando que chegou o negócio no pacote e não pôs, né? Professor cobrando a curtida. Pessoal, dá o like aí, que vocês já ajudam, né? A maior ajuda que vocês podem dar num vídeo é dar um like. Não é o que vocês não gostam do vídeo, mas o que vocês acham é bosta. Pode dar o like. Tem na loja da AMO, o EasyLine, né? Então, tem aí um pessoal trazendo EasyLine, né? Pessoal da antiga aí, o pessoal velha guarda mesmo, velha guarda, usava fio de nylon de meia de seda para fazer. O meu colega, Paulo Rago, já usou fio de cabelo da esposa para fazer um tê. Então, assim, material... Material existe. Eu ajudo com placares. É, tá bom, a gente aceita. Mas pode dar seu like também, não tem problema. Você consegue dar like e mostrar os placares dos jogos ao mesmo tempo. Não, você já viu. Quem mais está na bancada? Quem mais está... Aproveitando esse sábado... Fresco... De temperatura amena... Boa tarde, Dave. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Destao, o que sabe o,invo. Seja bem-vindo. Aogueira do 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 do. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O cara também fez uma bancada, parece um defumador de carne. Eu conheço a bancada do Vinicius, deve estar um pouco quente lá mesmo. Olha, David, sinceramente falando, pintar com o primer da Valerro, eu nunca achei um diluente que fosse bom para diluir ele dentro do aeródromo. Então eu sempre usei ele direto no aeródromo. Mas para limpar, a gente limpa contínua, ele sai contínua, ele não solve bem contínua, mas para limpeza ele solve. Então mesmo que eu uso sempre, eu uso para limpar o aeródromo. Mas para diluir ele, nunca usei nada que dilure esse ele de forma satisfatória, nem o tal do Hidrex. Então, quando a gente precisa usar ele, é legal ter um aeródromo que tenha bastante fluxo e um compressor que empurre bem esse fluxo, porque você vai trabalhar com uma coisa meio grossa mesmo. Boa sorte, Sandro. Vai iluminar melhor a bancada dela. Jonas, boa tarde. Aí é coragem, hein? Primeira pessoa sábia do dia, deitada na rede, fugindo do calor. Boa. Hashtag inveja. Vamos deixar, tem mais um pouquinho de marca de cola para tirar e já está quase pronto aqui. Vamos lá. Vamos dar umas lixas. Vamos dar umas lixas. Pessoal, aí está montando. Gol do Atlético Paranaense. Marcos sempre atualizando a gente com o placar. Lembrando a lixa d'água. Movimento arredondado. Movimento arredondado. Sentindo as falhas que precisam ser removidas, né? O atrito da lixa faz a gente perceber o que precisa ser removido. E aqui, para quem não estava aí na última aula, né? Eu estou ainda no processo de nivelamento dos dois lados. Os dois lados estão desnivelados. E eu estou simplesmente nivelando um lado no outro. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. com o frade do cachimbo. Com o frade do cachimbo. Você sabe o lado bom da vida. Chiquito. Normal a pintura com esmalte ficar um pouco áspera. É normal se você estiver usando uma cor esmalte que tenha muita pasta fosqueante. Que é uma coisa que está meio que na moda. O pessoal se preocupa muito em fazer cores foscas. E o pessoal acaba exagerando demais, na minha opinião, na pasta fosqueante. Sendo que nenhuma cor, de fato, precisaria ser fosca. Porque o fosco a gente acerta por último lá no verniz. Então, as cores podiam vir todas brilhantes. Melhor para... Melhor para... Para trabalhar. Para acertar. E... Depois a gente acertaria com verniz. É a lógica, né? Pelo menos a lógica que eu vejo no mundo. Mas o pessoal está focado em fazer cores muito ásperas. Quer dizer, a pasta fosqueante, somada a um calor muito excessivo, a uma baixa unidade. Pode estar acontecendo algum erro de fundamento de aerografia. Pode acontecer da tinta esmalte e enrugar, sim. Tá bom? Então, tem coisas que a gente pode fazer para melhorar esse processo. Mas não é coisa de outro mundo, não. Acontece. O cachimbo não se traga. Não sei que você... Não tenha dó do seu pulmão. Nos falamos. O cachimbo não se traga, nem charuto. Só ele. Quem mais? Funilaria no F4 Phantom da Revel 1 para 72. Esse kit, eu me lembro dele ser um kit bom. Se for o mal de mais recente ali, é um kitzinho ou não. Cachimbo, deixa a boca torta? Deixa. Não fumem, crianças. Se fumarem, me convida para a gente fazer uma roda. O canal do kit é top. Só galera bem com a vida. É isso aí. Aqui está o subscriber que eu vou abaixar aqui ele antes de eu perder ele também. Ele já quase não existe. A Razegola faz ele... Sobre tinta de esmalte, é possível fazer uma tinta de óleo de vidro com a consola de aguás? Não. Não faça isso. Se você está pintando com tinta de esmalte, opte em usar guache. Existe uma guache. Quando a gente fala em guache, as pessoas já pensam naquela guache espolar. Guache não é exatamente aquilo. Aquilo é um guache também. Mas existe guache de maior qualidade, né? Que a gente chama de têmpera. É uma tinta vendo um tubinho, parece uma tinta óleo. Base de água. Não é muito caro. Não é muito caro. É muito mais barato que qualquer coisa de modelismo. E eu recomendo que você use têmpera. Se não achar a têmpera, aí pode ir para a guache da Acrilex, né? Aquele conjunto escolar, aí tem jeito. Pode ir naquilo. Dilui com água. E põe gotinhas de detergente. Como você já faz gotinhas mesmo. Uma ou duas gotinhas. Tá? Para você diminuir a tensão superficial da água. E a tinta escorrer bem pelos veios, né? Pelos riscos. O que mais está falando aqui? Você sempre falou que quem cochila o cachimbo cai. Exatamente. Você não pode cochilar o cachimbo na boca. O Jerônimo chegando. Boa tarde. Um comentário a respeito sobre o uso recreativo. O tabagismo recreativo. Nenhuma forma de tabagismo é 100% segura. Mas... Existe dois tabagistas que você deve analisar. O cara que fuma cigarro e o cara que fuma qualquer outra coisa. Podemos incluir um terceiro, que é a moda do narguilha. Mas isso aí a gente deixa para um outro dia. O grande problema do tabagismo, né? O grande problema de quem fuma cigarro, né? Que além do cara tragar o cigarro, porque ele precisa daquelas substâncias todas que tem dentro de cigarro, né? O vício do cara é naquelas substâncias. O cigarro industrial, ele tem, entre outras coisas, tabaco, né? Então, assim, vai de tudo ali dentro. Ninguém sabe o que vai ali dentro. Para causar essas dependências do cara, né? E até o próprio papel que reveste os cigarros industriais. É uma polêmica danada. A gente não precisa entrar a respeito disso, né? Mas são dois tabagismos diferentes. Tá? 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 Como há crianças nos assistindo, né? Não fume nenhum dos dois, faz mal. Entorta a boca, põe fogo na casa. Dá câncer. Tá? Aí você morre logo. Aí você deixa a tua esquete para a viúva. A viúva vai... Das duas umas. Ela vai vender por troco de nada ou ela vai descobrir quanto custa a tua esquete, entendeu? Vai dar problema. Você vai levar problemas para o seu alentúmulo. Não fume. Mas se for acender um cachimbinho, a gente marca e a gente faz uma confraria dos cachimbeiros e charoteiros do próximo habilite. Mas não vale começar a fumar só para participar dessa confraria. Não, o que transmite hepatite não é o narguilha, né? É os idiotas que ficam fumando tudo da mesma maneira. O narguilha não tem culpa da idiotice dos outros. O tipo negro furando a pandemia, a quarentena, para fumar narguilha e para os parça. A morte para essa pessoa é até uma punição branda. Foi um senhor de 100 anos, na época, que fumou cotona de Santos Dumont. Para ficar em fumar, ele disse que depois daquele dia nunca mais fumou na vida. Vôme do bastante no fim. O Azul e Drins achou produtos para fazer antena na loja. É o RIG em 45 dinheiros. Uma dica para quem for comprar RIG na loja da Niga, ele está falando. Para quem for comprar RIG em 45 dinheiros, é um dinheiro assim... É uma grana considerável, mas todo mundo consegue pagar, acredito eu, né? Mas, assim, se vocês tiverem, de fato, interesse em RIG, Junte-se com os amigos, né? Dividam um carretelzinho entre dois treinamentos, porque um carretel de RIG vem muito RIG. Se vocês fazem só antena de avião, um carretel de RIG, gerações infindáveis de modelistas da sua família vão usar seu carretel de RIG. Então, dá para dividir bem. Você pega aí 45 dinheiros, divide em dois, três amigos, dá 15 dinheiros para cada um. E vocês vão ter RIG à vontade para fazer isso, tá? Não tem várias espessuras. O que existe é que a... A Alfa, que fabrica o Scriber da Tamiya, ele tem duas ferramentas bastante semelhantes. Foda-me a rua, vocês estão reparando nisso? Deve ter algum político carioca morando na meia-rota, para ter tanta polícia assim. Eles têm duas ferramentas bastante semelhantes. As duas meio que servem para nós. Uma é o Scriber, que serve para fazer esses riscos. E tem uma ferramenta que é bem parecida, que chama Cutter, que, na verdade, é um Scriber, mas ele é feito para você remover pedaços de coisas, né? Então, as duas servem. Eu já usei... Na época, eu estava usando a lâmina de Scriber, eu não achei a lâmina de Scriber, eu só achei a lâmina Cutter. Ela tem um formato um pouquinho diferente, ela é um pouco mais afiada que o Scriber. Mas eu usei e funcionou legal. Tá? Então... Mas, assim, não são diâmetros diferentes. A ferramenta... A ferramenta é uma só. Né? A ferramenta não. A ferramenta são duas, mas a espessura do corte é mais ou menos a... É mais ou menos a mesma coisa. Pessoal falando de palheiro, né? O que mais? Vamos ver aqui. Chiquito. Já assisti vídeos no YouTube, eu vim aqui, o Madalista monta todas as peças antes de pintar. Qual é a sua opinião? É, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, né? Mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Eu ensino, Jonas, se você pegar lá as primeiras aulas, a primeira aula da primeira temporada, ou a primeira aula dessa segunda temporada, eu explico isso. O kit ideal, o kit perfeito, a gente monta ele inteiro, mesmo antes de começar a pintar. Inteiro, ponta a ponta, da primeira e última peça. O problema é que não existe kit perfeito, né? Esse kit... Eu vou pegar um lixão um pouquinho mais forte, só para dar uma adiantada, depois eu volto para essa. O problema é que não existe o kit perfeito, né? Os projetos se diferenciam um do outro. Então, assim, você tem que ver... Você tem que ver qual é a sua estratégia de montagem para você adequar aí... E tem os critérios lá de qual peça você cola ou não. Tem lá nas primeiras aulas, tá? Os critérios de qual peça você deve colar ou não. Mas se alguém consegue montar um kit colando todas as peças, da primeira a última peça, e depois começar a pintar, é ótimo. Muito melhor para esse cara. Esse cara vai ter uma vida muito mais fácil. Processo de esticamento de ringue ao mesmo do Sproul? Ou melhor, tem que aquecer? Não, o ringue, ele tem uma elasticidade. Então, na verdade, você trastiona ele, tá? Tem um truque, caso você precise dar uma tensão a mais, depois que ele já esteja colado, tá? Aí eu falo disso na época que a gente estiver falando de antena. Mas o ringue, ele é bem elástico. Então, você cola ele numa ponta e estica ele. E ele não estoura. Ele aguenta ser esticado. Essa é a diferença do ringue. Mas não precisa... Não precisa rolar calor, não, no ringue. Não, se você achou a ferramenta e ela é isso aqui, pode comprar, que não tem espessura diferente. Não sei a especificação dessa ferramenta. Tá. A minha recomendação é usar sempre o ringue mais fino possível, tá? Porque esses cabos de antena, eles não eram muito grossos, não. Então, se você trouxer eles pra escala, se você reduzir o diâmetro deles 72 ou 48 vezes, você vai descobrir que é um diâmetro bem pequenininho. Então, afins estéticos, eu recomendo que você use sempre os mais finos. Eu não sei exatamente qual é o diâmetro do ringue que eu estou usando. Eu tenho dois, que é um pouco mais grosso, que é um pouco mais fino, mas eu não faço ideia qual que é o tamanho exato deles. Eu vou meio que de olho, assim. Eu vejo qual que é... Qual que é o que eu uso e mando bala. Nossa, dois metros só. Achei pouco. Eu comprei um ringue que vem uns 10 metros de cor, dividir. Dividir entre uns 10 caras. Ainda vem aluno meu, pedi, dei um pouco dos caras. Mas o meu eu usei da Easy Line, se não me engano. Não foi o da K. E a fio de nylon, tá? Quem solidificou a moda do Easy Line foram os aviões da E-Wing Nuts, que eles começaram a soltar. Os kits começaram a vir com esses rings e começaram a ter os rings em outros formatos, porque os aviões de primeira guerra que tem aqueles estalhamentos todos, alguns tem uns estalhamentos que são de formatos diferentes. Então, existem cabos que não são redondos, tem cabos que são ovalados. E eles começaram a lançar essas linhas ovaladas também. Então, eles começaram... Aí veio a moda do ringue. Uma moda que eu considero boa. Eu gosto da moda do ringue. Eu aderi. Mas eu vou fazer com o Spru nesse aqui, pra mostrar pra galera. Usei Spru muito tempo na vida. Ganhei muita medalha com kit Spru. Tem vídeo meu esticando Spru. Tem um vídeo antigo meu. Acho que tá aí no YouTube ainda. Se a gente procurar, a gente acha. Deu esticando Spru no avião 72. Vou deixar marcado aqui. Se precisar, a gente reduz esse Scriber aqui. Mas eu vou deixar bem marcadão aqui, porque ele tá num lugar bem delicado. E esse kit, ele tem Scriber muito delicado. Ele ainda foi um kit com muitas cópias. Então, o número excessivo de cópias de um kit faz com que ele vá perdendo os detalhes ao longo dos anos. As cópias vindouras dos kits, eles vão perdendo detalhamento. É muito difícil fazer o Scriber em cima da... do Sianacrilato. O Sianacrilato, ele é um plástico mais duro do que o estireno do kit. Mas a gente consegue. Pelo menos deixar as marcações prontas aqui, depois a gente vem só... complementa essas linhas aqui. só pra não perder elas. Só pra gente não perder elas de vista. Eu coloco a ferramenta inteira do Scriber, né? Porque a ponta do Scriber é só essa pontinha aqui. Mas, nesses casos, eu coloco a ferramenta inteira dentro da linha e forço um pouquinho a linha, assim, pra desenhar a linha mesmo. Porque a própria linha original do avião serve como gabarito pro traço. Não precisa pôr regrinha, não precisa pôr nada. O Engriving é diferente do Scriber, né? O Engriving é uma ferramenta parecida com isso aqui, assim. O Scriber, né? Ele vem de escrita, né? Ele é um escritor no kit. Ele faz linhas com aquela... com a precisão. Isso aí, ó. Comprei até um carretel de 30 metros de dividir. Comprei e dividi com todo mundo. Tentei achar esse tipo de pinça que você usa na loja de equipamentos médicos. Não tem. Seria as identidades. Que pinça? Eu não tô usando pinça nenhuma. Que pinça que eu tô usando aqui? Tem um monte de pinça aqui, mas eu não tô usando pinça nenhuma neste momento. As pinças geralmente... Minhas pinças vieram passadas de lojas de modelismo, de eventos de modelismo, né? Comprei alguma coisa na Micromark há um tempo atrás. A gente vai acumulando as coisas aqui, né? A gente vai ter que não comprar uma pinça. O canal gringo de modelismo, eu gosto demais do trabalho do Tom Gringart, porque além de ser um bom modelista, ele faz vídeos muito legais, assim, aqueles videozinhos. Ele faz montagens em stop motion. Eu acho sensacional aquilo. Um dia eu... Eu nunca vou chegar naquilo. Não é que um dia eu vou chegar naquilo. Um dia nunca vai acontecer. Mas ele tem todo o macete da edição, tudo, né? Não é muito explicativo os vídeos dele. Os vídeos dele eu considero mais recreativos, porque as coisas vão pulando na tela, assim, acontecendo. E tem o Plasto, né? O Plasto é o grande... O grande canal de modelismo do momento. Não, não serve. Não use fio de cobre. Fio de cobre não dá tensão. Essas cordas, essas antenas precisam ter tensão. Elas eram tensionadas. Porque os cabos de aço, eles funcionam com... como se fosse uma corda de violão. Então, a antena mantém... O mecanismo da antena mantém o cabo bem esticado, bem esticado, tensionado, tá? E quando a onda de rádio passa pelo esse cabo de aço, ela vibra, como se fosse uma corda de violão. É uma vibração eletrônica, né? Não é que você pega na antena, você ouve no rádio automaticamente. É uma vibração eletrônica. Mas o princípio é exatamente esse. A onda passa pelo cabo de aço e vibra na mesma frequência da onda, tá? E aí, esse cabo tensionado, essa vibração vira uma corrente elétrica que para num terminal e que é justamente a central, a central do rádio ali, né? que você regula ali, é o dial. Então, aquele dial do rádio ali, se você selecionar todas as frequências que aquele cabo está recebendo e qual daquelas frequências que você vai ler. Então, ele seleciona qual frequência você vai ler e você começa a ouvir aquela frequência. A pinça que eu fiz os cintos. Isso aqui, provavelmente. Isso aqui, acho que eu comprei em lojas de modelismo, eu comprei em original, da coisa assim. Casa cirúrgica tem, mas é nas pinças maiores, né? Essa daqui, por exemplo, você acha em casa cirúrgica. Essa daqui é uma pinça cirúrgica, inclusive. Os vídeos do Tom são muito bons, mas é que me perguntaram... de canais gringos, né? Tom é de Marília, ele não é gringo. Praticamente, nosso vizinho aqui. Quer dizer, Marília não é tão perto assim, né? Mas não dá para considerar ele como um gringo ainda. Então, o colega que assiste a gente de Nova Jersey, na cidade dele, tem a melhor loja de ferramenta de modelismo do mundo, que é a Micromark. Ele podia fazer um pacotão, mandar umas coisas para nós aí, né? Inserido no mundo da muamba brasileira. Morro de medo de ir para Nova Jersey e entrar na Micromark, porque eu não sei se eu vou conseguir sair dela depois. Vou ter que ser expulso pelo gerente, ou pela SWAT, por um dos dois. Ah, não é o nosso, Tom. Ah. Então, tá bom. Estou corrigindo aqui. Estou corrigindo a minha correção. É o canal do Tom Smodeling Motion. Que é o Tom Gringart, né? Então, tá bom. Desculpa, Igor. Tá certo. O Tom Gringart é o mesmo tom que eu falei. Gosto muito dos vídeos do Tom Gringart, mas é puramente recreativo, né? Não dá para aprender muita coisa com ele, não. Estava usando uma lixa de unha aqui. Não sei que gramatura que é, mas não é... É daquelas consideradas já de polimento, mas é um pouquinho mais grossa que essa 350 que eu tenho aqui. A 350 já seria boa, mas essa lixa aqui já está muito cansada, né? Não estou vendo a pergunta aqui. Essa lixa já está muito cansada. Eu precisaria fazer uma nova, mas a preguiça não deixa, então eu troquei um pouco de... que eu tenho aqui. Não sei. Não sei. Olha, pode ser até uma lixa de pé, mas nunca passou no pé de alguém, né? Ela pode ser uma lixa de pé. Ela não pode ser a lixa de pé da minha avó. Aí não pode ser, aí pega mal. Não, mas não tem problema. Se você entrar numa loja, entrar ali na Sumire Cosméticos, na Rua do Arochi, comprar a lixa e ela ser uma lixa de pé. Você só não vai pôr no pé de alguém depois do seu kit. Por sinal, existe uma lixa de pé que é elétrica, que é ótima para a kids, tá? Só não passar no pé de alguém antes. Ah, isso até que é bom, né? Você não tem que esperar o puto secar. Isso aí, só vi vantagens aí. Minha colagem ficou tão boa. Olha aí, mais uma recomendação de vídeo gringo para assistir. Alex Modeling. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu assisto muito no YouTube, quase nada de material de modelismo. Eu assisto coisas aleatórias, Fórmula 1, o cara fazendo experimento com Lego eletrônico. Eu não sei, é um modelismo... Eu uso... Eu uso o YouTube para abstrair um pouco quando eu estou assistindo. Então, eu gosto de assuntos diversos e coisas engraçadas. Esqueleton. Só que todo mundo é tom, todo mundo é. Mais uma dica aí de modelismo gringo. Chegando agora, fazer os domésticos. É, eu sei bem como é que é. Terminando a live, eu tenho uma pilha de louça para lavar. Como eu não estou afim a live, hoje vai até às nove horas da noite. Pensei que não ia precisar por massa, mas acho que aqui vou ter que pôr um pouquinho de... Tem que lixar até... Fica bom aqui. Deixa eu pegar cola para lixar. Quem mais tem dicas aí de canais do YouTube? Conheço um canal do YouTube muito bom. Chama... Prova de Chiquito. Eu vou lixar mais um pedacinho aqui, e aqui eu vou ter que fazer um trabalhinho com massa. Mais uma dica aqui, ó. Perimodels. Nenhum desses é bom como o blog do Chiquito. O blog do Chiquito supera todos esses em beleza, em talento, em humildade. Vocês vão querer a funilaria disso daqui com seno acrilato ou com put? Qual é a vontade de vocês? Porra, agora chegou um helicóptero. Agora estou realmente preocupado com o meu bairro. Já chega ontem que um mendigo se jogou no minhocão. Pessoal assistindo muito. Zoker Jota para ver a ação comercial. Mais alguém que já assistiu o Flore Models. O pessoal votando aí para fazer funilaria com put. Três votos para put. Um voto para seno acrilato. Se bem que o meu colega falou aí, acho que o Alexandre falou. Está tão calor que o put está secando mais rápido que seno acrilato hoje. Agora temos pássaros. Corretivo escolar não vai rolar, cara. Nem dê essa opção porque não vai rolar. Se você pode pagar... Se você pode pagar... Se você pode pagar sete reais num corretivo escolar, você pode pagar onze reais num pote de combi-filha. Então não vem com porquice para se malignar. Passa de modelagem. Passa de modelagem não serve para tampar a emenda. Passa de modelagem é para fazer funilaria fina. Funilaria fina é que já... Não teremos. Teremos funilaria pesada. Vamos lá, gente. Um, dois votos para o senhor acrilato. O senhor acrilato está chegando no put, hein? Mais um voto para o put. Vamos lá, gente. Um, dois votos para o senhor acrilato. Vamos lá. Um, dois votos para o senhor acrilato. O grande segredo aqui da funilaria, pessoal, é isso aqui, é sempre fazer com lixa fina, tá? Aqui eu não tô perdendo meu tempo à toa, tá? A lixa fina faz com que você resolva o problema de forma, num primeiro momento, menos eficaz, mas o acabamento fica muito melhor. Não tem lugares aqui que só com a junção de cola e a lixa fina, a linha já sumiu. Ah, mas eu tô vendo a lixa aqui, tudo bem, a lixa só vai sumir no primer, porque ela tá hiper transparente. Mas olha aqui, ó, não pega nada na unha, a unha passa liso, tá? Qual que é o truque? Usar a lixa fina, tá? A lixa fina, a água, a paciência, tá? Quando eu... Quando eu vejo a galera fazendo funilaria muito rápido, eu já sei que o carameteu uma lixa grossa, ele não tampou a linha, né? Pra tampar a linha, você tem que usar uma lixa que ela tenha uma textura e um espaçamento entre grãos, ela tem que ser menor que o espaçamento da linha, tá? Essa é uma regra. Então, assim, a linha tem aqui um microlésimo de centímetro, tá? Você tem que ter uma lixa que trabalhe em meio microlésimo de centímetro, porque senão a lixa entra dentro do buraco e acaba arrancando tudo. Naquele cantinho ali, muito especial, eu vou usar minha lixa em formatos diferentes, eu preciso de uma lixa aqui, justamente pra entrar em cantinhas. Também, se ela for um homem, não é problema nosso, né? Então, vamos... Tá muito demodê esse tipo de discussão aí. O pessoal julgando a menina só porque ela é feia. Tá? Vou começar a julgar vocês pra vocês serem feios também. Não vai sobrar ninguém no modelismo. Os negros parecem que nasceram do avesso. Vem falar que a minha mãe é feia e parece um homem. Tá louco, velho. Posso que a pessoa que faz isso monta robô. Típica atitude de quem monta robô. Mais uma dica aí de canal. Luke Power. Os feios também trazem Eu concordo com isso Scale Model Craft Scale Model Channel Internerd Takeoff Models Flying Models Tem uma pessoa aí Vou até deixar na tela aí pra vocês anotarem Uma galera forte aí Copiando chiquita, né? Quando eu cheguei Aqui no YouTube só tinha mapa Tudo era mapa aqui quando eu cheguei O que mais? Aqui eu vou ver Então assim, eu tô acabando De fazer o processo Que eu disse na Na última aula De Alinhar os dois lados da fuselagem Agora vai começar O processo De fato De sumir com algumas emendas Então aqui tem que ter uma emenda pra sumir Essa emenda aqui Dorsal Eu vou deixar Mas essa daqui Precisa sumir Então o que que a gente fez? Qual que foi o processo até agora? A gente colou Fez a colagem A colagem Devida, apropriada Dos dois lados da fuselagem Bom 100% das vezes Que você cola a fuselagem Independente de se você tá Fazendo o pior kit do mundo Ou o melhor kit do mundo As fuselagens sempre estão Empenadas entre elas Elas sempre tem Diferentes Tamanhos um do outro Tá? Lógico que assim Se você tá fazendo o melhor kit do mundo Essa diferença é mínima Se você tá fazendo a maior goiaba De todos os tempos Uma peça que vem aqui Eu tô vendo aqui Essa é a diferença Do kit ruim pra um kit bom Mas essa diferença sempre tem Então o que que eu tava fazendo agora É nivelando o kit O kit agora está nivelado Um lado Está colado Está nivelado Junto ao outro Agora começa o processo De sumir com a emenda Porque um lado é nivelado Em cima do outro A gente vai fazer um negócio Que eu chamo de ponte Tá? Porque um lado está Nivelado com o outro Não significa que essa linha Não exista mais Essa linha tá lá ainda Essa linha existe Tá? Então a gente precisa jogar Alguma coisa Entre esses dois lados Nivelados Que forme uma camada De preferência Algo que entre Nessa diferença Forme uma camada E forme a ponte Tá? Então basicamente Todo esse processo aqui Uma hora e meia Lixando o avião Era uma preparação Pra real O real lixamento Que vai vir agora Lixamento é feito Parece que eu vou bater Em Em alguém Não sei que vocês estão falando De protético Mas dois dos melhores modelistas Que eu conheci São protéticos Alguém comentou Acho que foi o Raul Renato Nunca montei um Hiro Mas quem monta Gosta Cristiano Cristiano deu um aviso Aqui Não sei qual a importância Disso Mas eu replico Falando que amanhã O almoço É ele que faz Eu tô convidado Pessoal Moço Ou não Você só jogou na cara Que você vai cozinhar E Eu vou fazer Com o senacrilato Pessoal Eu não faço ideia Quanto que saiu Quanto que saiu O sorteio Aí Ou a rotação Mas eu vou fazer Com o senacrilato O que eu quero fazer Com o senacrilato Vou pegar um CDzinho novo Né Esse CDzinho aqui Já Já cantou O que tem que cantar Vamos ver aqui O que eu vou usar De CD agora Tá tudo grudado No outro aqui Agora eu vou usar Saint Rose 4 De Xbox 360 Ah, bosta De um jogo Não vale Nenhum Uma Lídia pirata Gravada Galega está aqui Na porta do banco Dando boa noite A todos Boa noite, galera Boa tarde Boa noite Tá Mandou todo mundo Descubir Os gatos Eles não são Nossos amigos Sim, protético É quem faz Dentadura É esse mesmo Dentista também São ótimos modelistas Conhece os vários Põe aviões do forró Não tem esse tipo de material Nem pra estragar Gostaria de alguma coisa alternativa Para massas Massas o que? Sem glúten? Qual que é o... Alternativa a massa Está aqui Vou fazer com Xenacrilato Tá Então eu vou Traz Taca de volta Tá Vou fazer a junção Aqui dos lugares Que precisa sumir Com a emenda Vou fazer uma Babinha De 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 cola Justamente pra formar Essa ponte Deixa eu pegar Aqui Onde ele está Minha bancada Está meio Bançada Hoje Vou puxar A ferramenta Cair duas Estou limpando A ponta Do meu aplicador De cola Que está Com Muita cola Faladora Segura Está louco Pronto Nossa A cola Já até secou A cor da cola Ficou Branca Vou até pôr Uma gotinha Nova Então agora Todo lugar Que precisa sumir Com a emenda A gente vem E faz Uma Uma babinha Assim né Mesma coisa Com o put Se você quer fazer Com o lasudor Vocês não estão vendo Né Deixa eu Focalizar Se vocês querem Usar lasudor Put Titania Se vocês tiverem Aí A técnica Exatamente A mesma Depois Se vocês Alinham Vocês Vêm Aqui Tá Espalham Quanto mais uniforme Vocês conseguirem Espalhar Melhor Vai ser Para lixar Tá Então Se vocês Conseguirem Fazer o negócio Mais Mais reto E homogêneo Possível Melhor Vai ficar Na hora Na hora da lixa Aqui O senacrato Ele tem uma característica Ainda que ele vai secando Ele vai ficando Todo deformado Né Peraí pessoal Que eu não tô lendo As mensagens Deixa eu ver As mensagens Chiquitos Dá pra usar aquele método Do painel No dry brush Com água A raiz Em tinta Esmalte Pra ressaltar Os rebites Você diz Num ambiente externo Você tem que tomar cuidado Porque aí você vai ter Uma pintura A base de esmalte Tem formas melhores De fazer aquilo Aquela técnica Funciona bem Com Com painel Mas em outras circunstâncias Você precisa tomar Um pouco de cuidado Não é proibitivo Mas você tem que tomar Um pouco de cuidado Aqui tem um pouco De desnível Então a gente precisa Acrescentar um pouco De material Aqui Pra gente conseguir Nivelar as duas Pares E nem precisa Assumir Com esta emenda Aqui Né É mais esta daqui Que precisa ser Combatida Mas aqui tem um desnível Muito grande De altura Então precisa Ter alguma soma De material Aqui Um pouco de cuidado Vamos lá E aí 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 E reparam que em todo lugar onde a linha precisa sumir, vai ter que dar um trabalhinho aqui, né? Vamos virá-la. Então, aqui eu quero sumir com esse pedacinho da linha aqui. Esse aqui precisa sumir. Esse aqui precisa sumir. Esse aqui precisa sumir também. Não, Rafaela. Não estou usando de baixa viscosidade, estou usando de viscosidade normal. Aqui não precisa sumir. Aqui precisa sumir, porque aqui ficou uma emenda feia. Viscosidade normal. Nem baixa, nem alta. Viscosidade normal. Adiciona super bom dele de tubinho mesmo. Coloquei ali nas linhas que eu julgo que precisa sumir. Intervalo de cinco segundos para jogar o cacargelado na pia. Estamos de volta. Cuidado com aquela técnica do painel, porque aquela técnica do painel gera uma superfície muito fragilizada, né? No painel funciona bem, porque é uma coisa femininha. Fica guardada lá dentro do avião, né? Não vai sofrer em pé e péres, né? Mas toma cuidado. Bem-vindo, Guilherme Carlos Sará. Já entrou, já deu o like dele, né? Eu sei quem está assistindo aí, não está dando o like. Eu sei, eu conheço você. Eu sei onde você mora, vou te buscar. Dá um tempinho aqui para o senhor naquele lado secar. E agora o que a gente tem que fazer? Mais lixo. Para a portuguesa, em tese, ela está competindo a Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, ninguém é automaticamente classificado para a Série D do Brasileiro. Então, você joga a Série D do Brasileiro, ou você ganha a Série D e sobe para a Série C, ou então você perde a vaga na Série D. A Série D não tem classificação automática. Não é que você está jogando a Série D esse ano, que você vai jogar a Série D ano que vem. Você precisa ganhar algum torneio classificatório. Aqui de São Paulo é a Copa... É a Copa São Paulo, se eu não me engano. Não confida com a Copa São Paulo de juniores. É a Copa São Paulo. É um time que joga os principais clubes. Só que os principais clubes jogam com times paralelos. Então, você nunca vai ver um jogo do Corinthians, porque o Corinthians leva o time de sub-14 para jogar. E é o campeonato que dá... É o campeonato que quem se classifica entre os dois primeiros, se eu não me engano, pode escolher entre... Ou jogar a Copa do Brasil, ou participar da Série D do brasileiro. Ou seja, a portuguesa não tem série. Para jogar a Série D, tem que ir bem na Copa São Paulo. Nós fomos muito bem na Série B do Paulista. Na Série A2 do Paulista. Goleamos nosso arquirrival, o Juventus. Goleamos em casa, de 1 a 0. Fomos bem na Série A2 do Paulista. Bom, o Senacilato já secou. Eu vou começar sempre por baixo. Vou ensinar para vocês um truque. Não deveria ensinar, mas vou ensinar. Existe um produto que todo mundo que... Todo mundo que usa muito Senacilato, deveria ter. É um produto um pouquinho difícil de achar. Que é isso daqui. Removedor de Senacilato. O que o removedor de Senacilato faz? Remove o Senacilato. O nome dele... Ele é um cara sincero. Ele cumpre o que ele promete. O removedor de Senacilato, ele é nada mais, nada menos que a base solvente da qual é feito o Senacilato. Eu, quando eu faço funilaria com Senacilato, eu uso um pouco do removedor para tirar um pouco do excesso dessa ponte. Então, como a gente faz? A gente pega um contonete, põe uma gotinha disso daqui. Ele não arranca assim, de forma imediata. Mas ele vai dando uma reativada no Senacilato e removendo parte do excesso. Mas eu não posso remover tudo, tá? Eu tenho que deixar um pouquinho do Senacilato lá. O Senacilato tem que ficar um pouquinho lá, porque é essa babinha do Senacilato que vai fazer a ponte entre os dois lados e sumir com a linha. Se eu passar muito remover o Senacilato, eu tiro tudo e não sobra nada para tampar a linha. Então, eu passo só um pouquinho para tirar um pouco do excesso e deixar a babinha de Senacilato um pouquinho mais uniforme, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil de secar, tá? Não pode passar muito, senão você arranca. Qual é o melhor jeito de arrumar removedor de Senacilato hoje? O melhor jeito de arrumar removedor de Senacilato é pedir para o Paulo, da PR Colors, né? Muitos de vocês têm o contato dele aí, que eu mesmo passei, para comprar tinta. Ele fabrica removidor de Senacilato. Esse meu removidor de Senacilato é dele. Então, vocês podem entrar em contato com ele lá e pedir uma bisnaguinha dessa, que eu acho que 15 reais, se eu não estou enganando. Eu preciso pedir mais para ele, porque o meu está acabando, tá? Eu aprendi a fazer desse jeito com ele, inclusive, a técnica dele, isso daqui. Aí você deixa, inclusive, o Senacilato um pouco mais uniforme, tá? Da cor para a cola, eu nunca dei. Mesmo porque a gente vai começar a fazer um trabalho de polimento, ela vai ficar transparente. E é legal que ela fique transparente. A gente consegue visualizar bem que o serviço está bem feito quando ela começa a sumir em cima do kit. Então, eu nunca tentei, porque eu nunca vi o porquê de colorir a cola. Mas tem, né? Alguns putos são até coloridos, né? Talvez haja uma demanda para isso mesmo. Tudo bem-vindo, Felipe. Infelizmente, perder um parente é sempre uma tristeza, mas é... Um fato da vida, todos nós passamos por esses momentos. Passamos por isso em um momento ou outro, né? Pelo menos o seu tio te deixou uma boa herança, e enquanto você estiver fazendo os aviões dele, você vai ter uma boa lembrança do seu tio. Não recomendo. Se você precisa aduncionar aquele lato fino, eu já compro de viscosidade alta. Ele não serve muito para isso aí. Porque a alteração de viscosidade da cola é uma alteração da resina, e não só a quantidade de solvente. Ela não é uma tinta. A outra função que você pode dar para o removedor de senaquilato é remover pintura. Isso aqui remove uma pintura que é uma beleza, e não ataca o plástico. Eu removo tintas de kits quando eu preciso com o removedor de senaquilato, e passando assim no cotonete. Vou gastando cotonete, mas não preciso dar banho de nada, imersão de nada. Vou removendo de pouquinho em pouquinho. E agora... Só me resta... Vou passar mais um pouquinho. Espera aí. Ah, não tem o removedor de senaquilato. Tudo bem, você vai fazer, mas só na lixa, né? Você vai... Vai demorar um pouquinho mais, mas... Acaba saindo do mesmo jeito, tá? Já fiz muito sem o removedor também. O removedor tira um pouco da babinha, então é menos coisa que você tem para tirar. Se você não tem o removedor de senaquilato para... Para tirar o excesso, você vai ter que tirar tudo na lixa. Vai demorar um pouquinho mais, mas acaba funcionando de uma forma ou de outra. Vou refazer minha lixa aqui, tá? Deixa eu ver. Tem uma que está mais... Desbagaçada. Deixa eu tirar aqui. Aproveito e já mostro para vocês como a gente faz. Que tipo de tinta que ela remove? Quase tudo, cara. Quase tudo. Se você deixar uma gota disso cair no teu carro, ele arranca um teco da pintura do teu carro. Toma até um pouco de cuidado. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Vamos pegar aqui uma folha de lixo. Vamos lá pegar. 1.600... 1.200... Poxa, não tem mais nenhuma 300? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não sei o que é quatro centos uma lixa quatro centos oito dentes boa noite, Rodrigo nossa, já estamos quase duas horas de live, né? está feita a minha lixa feita ao vivo pra vocês eu gosto dessa lixa com essa beirada a mais eu faço assim de propósito, tá? eu gosto desse arredondado aqui se eu não quero se eu não quero arredondar, eu só quero só as frontes da lixa aqui eu colo um pedaço de fita aqui, um pedaço de fita aqui e faço duas vezes mas é que eu gosto dessa beiradinha dessa curvinha ela serve pra ela serve pra entrar em alguns lugares agora vocês já viram como como que a gente faz lixa uma lixa novinha lixa quatro centos, tá? eu gosto de deixar sempre um lado reto e um lado redondo vamos deixar um lado redondo aqui aí, você aprende a fazer isso aqui, né? você se livra de ter que ficar correndo atrás de lixa agora sim conhece o ditado? come mais que lixa nova lixa quatro centos aqui cantando bonito a gente fica com preguiça de fazer essas coisas a gente fica quebrando a cabeça com lixa ruim e é por pura preguiça mesmo, né? porque é tão fácil ela tá até comendo demais o plástico pode até dar um acabamento com a outra pra deixar bem lisinho mesmo pra gente avaliar se a linha tá lá ou não tá, então tá aqui vamos focalizar bem aqui tá aqui, né? tá aqui o ah, mas eu tô vendo a linha aqui não, justamente porque esse serviço deixa o trabalho transparente e você vê a linha mas o importante é você pegar pontinha de unha e passar ali se você sentir alguma coisa aqui na linha significa que a linha tá lá ainda você não precisa nem esperar o primer, né? e quem diz mesmo se ficou bom ou não é o primer mas se você passar aqui e achar alguma coisa eu tô achando um pouquinho aqui eu acho que eu vou até refazer um processo aqui em algum campo, tá? sentiu alguma coisa com a com a pontinha da unha? é porque a linha tá lá ainda deixa esse cantinho secar aqui e vamos pro próximo e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Tchau. Já me perguntaram, é só na passada, né? Eu já disse que não precisava. A gente usa água na lixa para que a água desentope os poros da lixa. Então, a lixa fica limpa, né? A vantagem de usar com água é porque a lixa está sempre limpa. Por isso que ela é uma lixa d'água. Quanto mais fina a lixa, mais água ela precisa. Mas essa história aí de detergente eu nunca usei, não sei se procede não, tá? Eu acho que nessa, nesse para esse propósito é até interessante um pouquinho da atenção superficial da água para aglutinar a sujeira. Já me perguntaram isso na aula passada e eu já tinha respondido. A água aqui, ela não interfere no atrito, tá? A água aqui, ela simplesmente limpa o poro da lixa. O atrito é exatamente o mesmo. Se você não usa com água aí sim que você diminui o atrito porque você enche a lixa de sujeira. Aí ela fica entupida. Essa linha aqui tá perfeita. Só uma casquinha aqui embaixo para tirar isso. Quando você trabalha com a lixa bem fininha, você consegue ver, deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui, a gosminha, a babinha de cola ainda, tá? Não pode ter a babinha de cola, ela vai ficar só que bem metada a linha mesmo. Então, você já sabe que aqui tem que lixar um pouquinho mais ainda. Tá? Daqui a pouco eu volto aqui para cima. Agora vamos acertar esse desnível aqui. Já fiz, já. Fiz Scrat, tá? Tem lá no meu no meu Instagram. Fiz mais de um, inclusive. Boa, João. Trabalha. Alguém precisa trabalhar nesse mundo. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Amém. Acho que eu preciso pôr mais um pouquinho de senacrilato aqui nesse desnível. Agora que eu tô pulindo ele, eu tô vendo que ele não encostou nos lugares onde ele precisava encostar. Deixo ele secando ali e volto aqui pro de cima. Deixo ele secando ali. Deixo ele secando ali e volto aqui. Prazer tê-lo conosco. Eu vi, professor. Se você quiser falar mais sobre isso aqui, fica à vontade. O professor tá sorteando uma mini lá no... No Instagram dele. Fica mais pra galera. Não, o Scriber vai precisar dos dois. Não é essa a diferença não, James. Porque o Put também vai tampar Scriber. Não tem essa relação. Acho que pelo contrário. Eu consigo ter mais controle de onde eu coloco o senacrilato do que onde eu coloco o Put. O Put vira aquela melecona lá. A gente nem sabe depois se onde vai. Ah, depende, Adriano. Depende. Vamos ver a próxima temporada. Quanto tempo a gente faz uma camuflagem. Eu falo um negócio, o pessoal que monta a militaria fica bravo comigo, né? Mas eu falo mesmo, não tenho vergonha de dizer. Montar a militaria é brincar de modelismo no modo easy. Vou esperar os comentários, as pessoas me xingarem. A militaria é o plástico de modelismo no easy. Em game shark, ainda por cima. Um recado para o professor Lúdico. Eu acho que só pela aciridade do Eduardo Lúdico em todas as aulas, ele merecia ganhar o prêmio. Eu não dou nada para ele porque eu não estou sorteando nada, né? Mas eu acho que o professor Lúdico podia... Desconse da de média. Já falei isso aqui. Sábado que vem. Tem o sorteio... Da figura lá no Instagram. Que é um gaúcho, né? É um galvério. Achei legal aquela figura. Apliquei preto brilhante como base para o alumínio. Mas reparei que em alguns pontos deu um ruído de pintura. Deu polimento ficou fosco. Porém, muito liso. Para fins de base para alumínio, tudo bem. Se ele está fosco e liso, né? Tudo bem. Vai para a ancoragem do metal. Pode continuar. Não tem problema. Não precisa estar espelhado, não. Eu já ouvi falar disso daí, mas eu nunca usei. Eu nunca usei espessante para cola, não. Eu tenho as colas de espessamento mais grosso, né? De viscosidade mais baixa. E mesmo assim, estou usando a viscosidade média. Não tem direito a mensagem dela. Se puder mandar de novo. Não tem direito a mensagem dela. Não tem direito a mensagem dela. O gaúcho é legal, mas eu queria o cangaceiro lá que apareceu nos meus vídeos. Bom que é o lixo, né? O avião ou o celular vem junto no embalo. Aparentemente, ficou bom aqui. Talvez só para o primer para dizer. Mas acho que eu consegui nivelar o pedaço que estava rebaixado em relação aos outros. Depois no primer a gente vê. Esse acidente aqui no avião existe. Também é uma emenda aqui no 109. Então, a gente não precisa estar tão perfeitinha assim. Tem que estar dentro da escala, né? Igual eu falei. Multiplica um degrau por 48 e você vai descobrir que... Faz parte, professor. Se a gente não quisesse ter problema na vida, a gente não estava montando kit. A gente estava pescando. Estava andando de bicicleta. Estava fumando narguilha na pandemia. Estava fumando na pandemia. Eu não preciso nem ver, eu sinto o atrito da lixa, eu sinto onde tem cola para ser removida. Não preciso nem ver. Posso lixar aqui, olhando para a tela do computador. Ok. Um RLM verde, que parece marrom, é tipo o soco do Chaves, né? De tamarina, mas tem gosto de limão. Tem que ver qual é a sua referência. Quer ver onde está fazendo salamander ainda? Não sei qual que é o nível do problema, tá? Geralmente, a referência de pintura é sempre onde você tem uma referência externa, né? Porque manual... Manual curte ensinar bobagem para nós, às vezes. Muito obrigado, Thais. A gente faz o que a gente pode. Salamander... Para começar aqui, ele não era um produto de uma indústria, era um produto de uma manufatura, quase que uma marcenaria que fazia o salamander. Então, cada um sai com uma pintura diferente, cara. Cada um sai com uma pintura diferente. As referência... Tem aqueles mais classicão, que são verde, com marronzinho lá, né? Mas tem umas cores mega esquisitas, e um diferente do outro, né? Não sobrou muitos, porque essas merdas caíam, matavam piloto, matavam... Mas, enfim... Mas, enfim... Dá uma procurada na referência, tudo, né? No livro do Merri, que tem lá o salamander... A base preta brilhante não ficou mais lisa que a pós-polimenta, que deixou o fosco. Não, mas se você está fazendo o preto para a base, para o alumínio, ele não só está espelhado, cara. Ele só está liso. Se você passar mal e achar que está liso, tá? Porque, às vezes, o processo de polimento, você arranca material e... Aí, ela perde textura mesmo, né? Mas, como você está fazendo só um black basin para o alumínio? Precisa só estar preto e só liso. Se está brilhando, se não está brilhando, não tem problema. Como é só, esses bichinhos chatos, esses cupinzinhos do inferno. Trazer a galega aqui para vocês verem. Ela pega todos vocês. Primeiras ambulâncias. Agora os helicópteros e, para terminar a aula, os aleluia aqui, os cupinzinhos. Ô praga do Egito que a gente vive. Isso, pousa no seu naquilo lá, que vai te fazer bem. Vai melhorar a performance do seu voo. Os kamikazas, eles usaram basicamente zero, né? Porque... Por dois motivos. Porque era o avião mais produzido, né? E era o mais... Vamos dizer assim... Sem denegrir a imagem do aparelho, mas era o mais defasado tecnologicamente, né? Tipo, os caras não iam fazer um Hayden, uma coisa mais moderna, para um piloto de 19 anos tacar num navio, né? Esses aviões eram melhores, eles estarem voando e combatendo. Só para colocar um moleque de 19 anos que está afim de se matar por um operador, é melhor pegar os zeros, inclusive versões antigas, aviões reformados, né? E graças a isso, os caras tiveram uma taxa de consumo de zero muito alta, que sobrou pouco zero no final da guerra, né? Eu conheci um senhor japonês, ele era pai da esposa de um amigo meu. E ele foi um kamikaze. E ele não se matou porque não sobrou avião para ele. Ele estava na fila de espera. Tinha outros jovens na frente dele para se jogar de avião. Eu quero... Explosivo eles não carregavam, né? Eles se enchiam de combustível, né? E tentavam bater nos aviões o mais carregados de combustível possível. O que eles tinham era o OK, né? O aviãozinho bomba deles lá. E o mais engraçado é que tinha o OK de treinamento. O cara treinar suicídio. Bizarro isso, né? Vamos treinar suicídio. Vocês já treinaram o suicídio de vocês? Aí pode ser problema, porque casca de laranja significa que a superfície não está tão lisa assim. É, então, o que o Cardoso comentou. Qualquer aeronave tivesse disponível. E os aeros, elas estavam mais disponíveis, né? E alguns aviões que eram mais modernos para a época ali, para a última metade da guerra, estavam na mão de bons pilotos, que era melhor os caras estarem vivo tentando combater do que simplesmente subir no avião para se matar. É, o projeto do América, né? O Dornier... Agora eu não lembro o nome, tá? Mas eles chamavam assim de tripulação suicida, mas não é porque os caras iam se matar, né? Os caras iam ter que pular e cair na... no território inimigo. Mas suicídio nesse aspecto. Não quer dizer que os caras iam se jogar em algum lugar, dar uma... 11 de setembro aí, né? Não tinha essa ideia. Mesmo o esquadrão de 109 que eles tinham lá para balroar B-17, né? Os caras, eles não eram suicidas, eles davam um jeito de enfiar a asa do avião na fuselagem da B-17 e saltar depois, né? Não deu muito certo. Eu nem sempre dou verniz brilhante antes da decalça, esse é o lance. Geralmente é mais comum dar verniz brilhante depois, tá? Polimento nessas fases intermediárias do kit são polimentos funcionais e não de acabamento. Você vai dar polimento se você achar que o verniz não está com textura suficiente para evitar o silver em da decalça. Eu evito esse problema não dando verniz antes da decalça. Do verniz depois para selar a decalça na pintura. Isso aqui eu não gosto nem de comentar isso aqui, né? Eu já fiz isso. Faço com uma certa frequência principalmente em aviões camuflados, mas dificilmente vocês vão me ver fazendo isso no YouTube para iniciantes, né? Depois eu faço isso num dia, no dia seguinte é dezenas de pessoas ligadas para mim e falarem Oi, esse kit! Derreti meu kit! Eu não estou afim de ficar recebendo esse tipo de mensagem. Então, deixa para lá. Se alguém jogar tinei no avião pintado agora, vocês mandam mensagem por WhatsApp do Cardoso, né? O Cardoso vai deixar o telefone dele disponível, aí vocês reclamam com ele, tá? Ainda mais que as pessoas curtem deturpar um pouco o que a gente fala. Se eu falar assim, dá um banho de tinei no teu kit, amanhã vai ter nego me ligando assim, Chiquita, eu fiz igual você fez o vídeo, eu enchi um balde de tinei, deixei o kit por 24 horas lá dentro e estragou a pintura. Dá para arrumar agora? Eu conheço vocês. Vocês são assim. Pessoal chegando aí no final. Mas, está dado o salve. Salve! 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 Tá lisinho também Vou terminar a funeraria Os moldes da Cureite Eles foram Eles foram negociados E repartidos Mas boa parte dos moldes deles Estão com a Italeri A Italeri é a detentora Da maior quantidade deles E a Italeri também comprou a marca Então a marca Cureite É da Italeri hoje em dia Se vocês pesquisarem Sites da Se vocês procurarem sites da Ásia Tipo o HLJ Essas coisas assim Vocês podem perceber que ainda existem Alguns kits da Cureite Na caixa da Cureite Tá Isso porque A A Italeri Ela não tem muito boa Boa fama na Na Ásia Boa noite professora A gente se fala Ela não tem muito boa reputação Na Ásia Então Eles Eles negociam alguns kits da Cureite Com caixa da Cureite Ainda na Ásia Não é possível comprar kits da Cureite Com caixa da Cureite Novos Mas eles só são vendidos na Ásia Na Europa Eles vêm na Eles vêm na caixa da Eles vêm na caixa da Italeri mesmo Mas não são todos que estão em circulação Tem O A20 deles A B26 O que mais? O P51C Se um dia vocês acharem O P51C Um 48 por aí É um kit da Cureite Porque só a Cureite fez o P51C Ela fez os outros também Ela fez o A Ela tem o A O A e o C São os dois mais raros de achar Só tem o A Cureite Ela fez o B e o D também Mas tem kits melhores Que o pessoal prefere Mas o B e o C e o A Só a Cureite fez E esses kits se colocam até hoje Por muito tempo O 190 da O 190 da Italeri Era o mesmo da Cureite Que era uma bagunça de molde Que já foi da Trimaster Já foi da Edward Mas a marca em si não existe mais Pelo menos não como ela existia antes O Marcos cumprindo a função dele aqui Vamos ver O Atlético ganhou do Curitiba O Atlético ganhou do Curitiba Bom, pessoal, agora sim, o próximo passo É primer, né, não digo nem um primer definitivo de pintura Mas um primer de checagem de funilaria Para ver se essas linhas estão boas A gente consegue sentir com a unha, tudo mais O fino mesmo, a gente só sente no primer Mas antes do primer, eu preciso lavar isso aqui Eu não vou fazer isso hoje, tá? Já vai encerrando, já está com 2 horas e 28 de aula A gente vai já apontar para o final da nossa live de hoje E a lavagem, né, como eu vou fazer aí fora da live Só lavar o kit com água e sabão Só acho que vocês não precisam assistir isso Daí acredito que vocês saibam lavar coisas na vida de vocês Espero sinceramente que vocês saibam lavar as coisas Aí a próxima aula a gente já vem com esse lance do primer Faz um primer paliativo para ver se as linhas estão boas Muito provavelmente vai ter uma correção Eu já estou sentindo, tá? Então, não sei se a gente entra na pintura Na próxima aula, pelo menos Ainda tem umas outras peças também para trabalhar Para acertar aí antes de começar a pintura Tá? Então, a gente está indo devagarzinho Vocês estão vendo que o trabalho é delicado, né? Por isso que eu falo sempre Converso isso com meus alunos, inclusive Que uma das métricas de qualidade do modelismo é tempo Porque essas coisas levam tempo Não dá para fazer esse nível de funilaria Esse grau de funilaria de forma rápida Isso aí demora Tem que pensar a ponta dos dedos Fazer em live, conversando por duas horas com a galera Porque essas coisas são demoradas O modelismo tem alguns gargalos E se a gente adianta esses gargalos de forma muito rápida A gente sabe que alguma coisa foi atropelada no meio do caminho Então, o modelismo Estou imprimindo aqui a velocidade Que é a velocidade real do modelo, né? É isso, aparentemente Parece que é isso que vocês gostam de ver Então, é nisso que a gente vai focar Fazer o streaming real da coisa Vocês viram fazendo lixa hoje Vocês viram eu tampando buraco Como funciona aqui lá Hoje vocês viram bastante coisa legal, né? Eu praticamente faço muita funilaria assim, tá? Então, se vocês virem eu fazendo algum trabalho fora de live Eu vou estar tampando buraco com o senacrilato também, tá? Acho legal Aprender a usar o senacrilato Porque te deixa Te deixa livre Na questão de material Fica atrás de fluxo e tudo mais Como é que é, meu amigo? Assim que Nos ensinarem na pandemia A lavar as mãos cantando Eu escolho um modão sinfonejo Para lavar os meus kits Tá bom Pode ser Lavando o seu kit Você pode lavar o seu kit Ou vendo o que você fizer Tá bom? Vamos às considerações finais Nossa próxima aula Tem data, hora e lugar Quarta-feira às 19 horas Quarta-feira que será dia Hoje é dia 12 Quarta-feira será dia 16 de setembro Às 19 horas Nós estaremos aqui Lixando nossos kits bonitinhos Tudo mais Deixa eu desligar aqui o 4G do meu celular Antes que ele morra A gente volta aqui Para dar continuidade A nossa montagem Tá bom? Dúvidas, críticas, sugestões Está o WhatsApp na tela Estou passando o dia todo Na taja Mas está aí na tela Quem quiser anotar É o 11 991049259 Participar do grupo Saber informações do curso Quais horários estão disponíveis Tudo mais Me procura pelo seu WhatsApp É o melhor jeito de falar comigo Tá? Às vezes Eu tento responder todo mundo Tento não deixar ninguém no vácuo Se você recebeu Uma resposta meio monossilábica Ou uma resposta precisa demais Se eu estava assim De bater um papo E eu fui mais sucinto Pode ter certeza que eu estava ocupado Ou dando aula Ou fazendo alguma coisa Tá? Mas eu me esforço demais Para não deixar ninguém sem resposta O máximo que pode acontecer É alguém perguntar alguma coisa lá E esperar um pouquinho Para vir a resposta O WhatsApp está sempre Cada vez mais concorrido Então sempre tem alguém Falando lá comigo Mas eu estou me esforçando demais Para continuar atendendo todo mundo Da mesma forma que eu sempre atendi E está lá o WhatsApp Disponível para vocês Lembrando mais uma vez Do Apoia-se do blog Tiquito Esse projeto Ele é Realizado graças ao apoio Da galera O apoio O pessoal que vem Que incentiva Que ajuda A patrocinar o hobby Mantém o canal ativo Mantém a gente Com possibilidades De ocupar nosso tempo Podia estar dando uma aula Podia estar trabalhando no café Estou aqui Dando essa live para vocês Graças ao pessoal Do Apoia-se O pessoal do Apoia-se Recebe todos os mimos Possíveis Tem um grupo exclusivo De Apoia-se para eles Lá E amanhã Eles vão Ter uma live Exclusiva Uma live aberta Todo mundo participando Um webinar Sobre o tema De De prevenção De prevenção e contenção De danos Foi o tema Que eles escolheram O tema foi escolhido Lá em votação No grupo Do Apoia-se Então a gente vai falar Do tema Que o pessoal Você quer participar desse Ou dos próximos Esse acho que não dá mais tempo Porque precisa estar ativo Ali no Apoia-se Isso demora uns dias Mas você quer participar Dos próximos A gente vai fazer isso Mensalmente Pelo menos uma vez por mês Até mais A gente faz A gente pode aumentar A frequência Dependendo da demanda É só participar lá do Apoia-se Tem campanha A cinco reais Cinco reais Não compra um potinho De acrilex Não compra um potinho De acrilex Para tecido Não compra Você ajuda A manter Essas coisas legais Aqui do Do blog do Chiquito Também Quem é padrinho do blog Também tem acesso Em primeira mão Ao podcast Tá E você está curioso Do podcast O podcast Do Chiquito Está disponível Já No Spotify Então aí já está disponível Três episódios Né Tem três episódios Aqui no YouTube Os três episódios Estão aqui no YouTube E agora tem três episódios Novos Que já estão circulando Lá No No Spotify É só Procurar lá Podcast Do Chiquito Tem lá o logo Bonitão Tem os episódios Você ouve aí Você vai dormir Ouvindo essa belíssima voz Que eu tenho aqui Né Essa coisa Essa coisa Maravilhosa E a gente fala lá De assuntos Bastante pertinentes Falamos sobre as lojas De modelismo Falamos Como que está o modelismo Durante a quarentena Falamos de assuntos Bem legais Já tem podcast Novo gravado Estamos Estamos só Terminando de editar Aí Para 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 soltar no ar E em breve O pessoal do Spotify Também vai ouvir Esse episódio novo Vai primeiro Para outra plataforma Que é exclusiva Do Do pessoal Da Porsche E depois Vai Para o Spotify Tá certo Meus amigos Já falei Do próximo encontro Tem meu Instagram Quem quiser ver Meu Instagram Pessoal Tá lá O arroba De V8 Tá bom Me despeço De todo mundo Do Sandro Do Marco Do Igor Do Cardoso Do Rubens Costa Do Rafael Do Guilherme Do Alexandre E de todos os mais Que se despediram aí Quarta-feira tem mais Quarta-feira 19 horas A gente volta Para mexer mais um pouquinho Mais no nosso 109 Espero que Que Vocês tenham aproveitado A aula de hoje Tchau